No distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga, José Francisco da Silva Júnior, de 30 anos, ele foi morto a tiros em uma praça na noite dessa quarta-feira. Segundo o boletim de ocorrência, uma motocicleta com dois ocupantes aproximou da vítima e o garupa desceu do veículo já atirando, né? É, foi investigado ainda que após o crime, a dupla fugiu. A perícia compareceu ao local e o corpo foi encaminhado pelo serviço funerário, para o serviço funerário, aliás, o corpo foi levado pelo serviço funerário a um IML, né? Eu que embolei aqui. Ainda não se sabe a motivação desse crime. A polícia militar continua procurando os envolvidos na ação criminosa. Pô, gente, é pra todo lado, né? É pra todo lado, tá falando aqui, distrito A, B, C, D, é Caratinga, é Itinga, é Araçuaí, é Teoflotone, é Governador, é Caratinga, é Timóteo, nosso Deus! é verdade, porque não foi halregationatore que não foi provínela e cobrou tê-la esse decisive emampação, é PuICA, até que a todos os momentos, kiedy v었는데ita a gente no치epol,